Pedi, né? Entrando no meu Orkut de novo, né? Porra, brincadeira. Seguinte, é... Orkut dedicado a professores, amigo do Casca Grossa. Se você não é ou quer ser amigo do Casca Grossa, se apresente e... Vamos dar um abraço pra galera de Cabo Frio aqui, pra galera... Pra onde mais? Pra todo mundo aí da área do Braga e da Prado Forte. Estarei aí em breve, galera. Um abraço. E pra quem tá curioso, curioso. Sabe o Markut aí, curioso. Sai daí, rapá. Porra, não vai ser. Sai daí. Valeu.